O canal que mais cresceu em 11 de junho Primeiro lugar, gente E a meta de like desse vídeo é de 200 mil likes Eu acreditei nesse sonho louco Pulando na banheira de Nutella é para poucos Mas vocês ficaram do meu lado Já são milhões de likes, inscrições e comentários Quem não acreditou, quebrou a cara São meninos de foco pulando na cama elástica Eu faço por vocês Fim do gueto para a roda vez Vim a youtuber, sonho de criança Compra raspadinha de fazer muita lamba de saco Misturando coisa ilusitada Vamos dar uma luta deslada Ai! 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 Ai, 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 gente E acredite no seus sonhos Porque com força de vontade Você pode enxergar Onde você quiser, você pode enxergar Onde você quiser, acredite no seu sonho Porque com força de vontade Você pode enxergar Onde você quiser, você pode enxergar Onde você quiser Ligo uma câmera preparada para o cenário E falo pra vocês, gente, muito obrigada Eu não me imaginava, todo esse carinho A cada dia sou milhares de novos inscritos Os mais raros do mundo Estranhos mais potentes, também já vivam no sul Coxinha colorida, milho de jeito e suco tangue Brigadeiro, chocolate e também comida gigante 400 milhões de mils, não é nada mal Sou um gás neto, vem sem divertir comigo Nunca não Acredite nos seus sonhos Que é com força de vontade Você pode chegar onde você quiser Você pode chegar onde você quiser Acredite nos seus sonhos Que é com força de vontade Você pode chegar onde você quiser Você pode chegar onde você quiser